Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira, aqui com exercícios de concurso e vestibular, tá bom? Assista sempre o vídeo até o final, gostando? Marque um joinha para o professor, hein? Vamos lá! Um negociante tem duas dívidas a pagar, uma de R$ 3.000 em 45 dias de prazo e outra de R$ 8.400 em 60 dias. O negociante quer substituir essas duas dívidas por uma única com 30 dias de prazo, sabendo que a taxa de desconto comercial é de 12% ao ano, o valor nominal dessa dívida será o valor nominal, não é o líquido, não. Então o que a gente pode fazer? Como aqui é juros simples, então vamos calcular os líquidos, líquidos de uma e da outra, vamos chamar aqui líquido da primeira, é igual nominal, 1 mais I vezes N. Então a primeira, o valor da dívida, L1, é de R$ 3.000, 1 mais a taxa, é de 12, 0,12% ao ano, então vamos dividir a 360 para ficar o dia, vezes 45, certo? Então L1, o líquido vai ser, vou fazer a conta direta ali, 0,12 vezes 45 igual, dividido por 360, igual mais 1, igual, vezes 3.000, deu, 3.045. 0,12 vezes 45. Isso aqui, só errei, vocês me perdoem, aqui é menos, não, vou tirar esse mais, vai de novo, 0,12 vezes 45, igual, dividido por 360, igual, menos 1, igual, vezes 3.000, 2.955, 2.955, deu negativo ali que eu fiz esse, menos esse, sem problema, L2, é igual, vou repetir a forma, que é menos agora, o outro é 8.400, vezes 1 menos, taxa é 12, 0,12 sobre 360, só que ali agora é 60, já facilita ali, agora dá para ficar positivo, eu tenho 1 menos, a parêntese, 0,12 vezes 6, dividido por 36, deu, vezes 8.400, então L2 deu, 8.232, tudo bem, então ele vai trocar, essa e essa, por uma outra dívida, né, o valor líquido da outra é, o nominal, vezes, essa aqui é a LN, que eu chamo de nova, tá, então é o nominal, que ele está procurando, tá, 1 menos, 0,12, sobre 360, vezes, 30 dias, que ele quer, também dá para simplificar aqui, né, então você tem que, o LN é igual, 1 menos, aparenta, vou conferir, isso mesmo, 0,12, vezes 3, dividido por 36, 0,99N, e aí, o que que você sabe, você sabe que, esse nominal, tem que ser igual, né, a soma, daqueles líquidos, né, esse, esse líquido, tem que ser igual, a soma dos outros dois, perdão, então, o líquido novo, é igual, o líquido 1, mais o líquido 2, então você tem, 0,99N, é igual a, 2,955, mais 8, 232, 2,955, mais 8, 232, 1,99N, igual a, 11, 187, dividido por 0,99, novo nominal, portanto é, 11,000 e, 300, 11,000 e, está aqui, letra E, perfeito, então está, resolvidinho aí, tranquilo, é só conferir aqui, que na postura, está só a letra errada, letra E, deixa eu ver se a outra está certa, a outra está, beleza, vamos para o quarto, o quarto exercício, para refinanciar, uma dívida de, 1,5 milhão em 36 dias, o devedor pagou, 148 mil, tendo recebido, um novo título, no valor de, 1,4 milhão para 90 dias, considerando o estante, aqui é estante zero, como data, de referência, e uma taxa de juros simples, assinarem nas alternativas, a taxa de desconto comercial, usada nessa operação, como está tudo em dias lá, e aqui está o ano, eu vou ter que dividir tudo, por 360, para já sair depois, no final, a taxa, ao ano, tranquilo, então, pelas informações, que são dadas, eu vou jogar naquela fórmula, com a fórmula aqui, L igual a N, 1 menos I, lembrando que aqui é desconto, então, por isso que é negativo, se fosse, é, juros simples, aí a fórmula é ser do montante, igual ao capital, aí ia ser mais, tudo bem, se for dar umas confusãozinhas, na cabeça da gente, então, eu tenho, o L1, que é aquele lado, 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, vezes 1 menos, a taxa, que ainda não sei, 36 sobre 360, beleza, aqui já facilitou, que dá 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 menos, dividido aqui, dá 0, dá 1 I, perfeito, a outra situação, é que depois teve o desconto, agora ficou 1 milhão e 400 mil, 1 menos, I, que é a mesma taxa, só que agora o prazo é 90, 90 sobre 360, que também vai facilitar, vai dar 1 milhão e 400, 1 menos, dá 9 dividido por 36, 0,25 I, perfeito, então, qual a informação que você tem, a informação, é a causa desse desconto aqui, você tem que, L1, é igual a, L2, mais, aquele valor lá, 140, e 8 mil, diminuiu, então, posso colocar isso, 1 milhão e meio, posso já multiplicar aqui, vou passar multiplicando, para ficar mais fácil, tá bom, então, vai ter, 1 milhão e meio, vezes 1, 1 milhão e meio, menos, 1 milhão, vezes 0.1, vai dar, olha lá, 1, 2, 3, 4, diminuiu, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 0, 150 mil, e, igual, 1 milhão e 400, menos, 1 milhão e 400, vezes 0.25, vai dividir por 4, vai ficar, ponto 0, 350 mil, e, mais, 148 mil, beleza, passo o i para cá, passo, o 1 milhão e 500 para lá, então, vai ficar, menos, 150 mil i, mais, 350 mil i, igual, 1 milhão e 400, menos, 1 milhão e meio, mais, 148 mil, que vai dar, 200 mil i, aqui vai dar, menos, 148, 48 mil, simplifica aqui, i aqui, então, você tem 200 igual a 48, i é igual a 48, sobre 200, já pode simplificar, ficar fácil, aqui, 24 sobre 100, 24 sobre 100, é também considerado, 24% ao ano, que é a resposta, a letra, B, poxa, ela está errada, da minha irmã, vai corrigir, bem, está aí, mais um exercício feito, legal, vai curtir, vamos para o próximo, e aí,